No sábado, dia 18, um homem foi alvejado por tiros de arma de fogo durante uma discussão em uma conveniência de um posto de combustível, localizado na saída para o município de Santa Luzia. O autor dos disparos fugiu em um carro e ainda não foi localizado. A vítima, identificada como Jaimer Furbino de Souza, estava tentando defender seu irmão quando foi alvejada pelos tiros. Socorrido pelo corpo de bombeiros, Jaimer foi encaminhado à UPA de Rolim de Moura e mais tarde transferido para um hospital em Cacoal, onde permanece em estado grave e mais estável. A equipe médica relatou um quadro de inchaço no cérebro, o que impede a realização de cirurgia até que haja melhora. A polícia militar e a polícia técnico-científica estiveram no local para registro do fato e trabalhos periciais. As buscas pelo suspeito do crime continuam.